Irmãos, essa história que nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículos 30 a 38, é uma das histórias mais intrigantes e, por que não dizer, uma história feia que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. São as últimas informações sobre Ló. A Bíblia não fala mais sobre Ló depois desse episódio. Nós não temos mais informações sobre a história dele. A Bíblia menciona Ló em outros pontos dela, mas não acrescenta histórias, informações sobre o que aconteceu com ele depois desse episódio narrado no capítulo 19, versículos 30 a 38. São as últimas informações da vida dele. É um caso de incesto que mancha terrivelmente a história desse homem, ainda que ele não seja responsabilizado pelo incesto na história, mas é uma história que mancha bastante o nome dele. Nós não sabemos, o texto não dá nenhuma informação acerca dele ter tido ciência do que aconteceu ou não. Quando nós vemos o caso de embriaguez de Noé e do que o seu filho, Cão, fez com ele, quando nós lemos essa narrativa em Gênesis capítulo 9, nós aprendemos que Noé, depois de despertado ali da sua embriaguez, ele soube o que aconteceu com ele, ele soube o que o seu filho fez com ele. Mas aqui, nessa história, isso não é dito acerca de Ló. Então, parece que Ló, é possível que Ló não tenha tido conhecimento do que aconteceu com ele, do que as filhas fizeram com ele. Alguém pode perguntar, mas ele percebeu depois elas grávidas? É claro que sim, mas elas podem ter escondido a origem dessa gravidez. De qualquer modo, o texto não dá esses detalhes. O fato é que o texto mostra uma mancha terrível na história desse homem e também uma mancha terrível na origem de dois povos, os Moabitas e os Amonitas, sobre os quais nós vamos falar mais no finalzinho do nosso sermão, porque eles são mencionados expressamente nos versículos 37 e 38. Então, vou passar umas breves informações sobre esses povos para vocês. Um fator importante a se notar aqui nessa história, é que o autor bíblico, Moisés, ao narrar esse episódio da vida de Ló, é evidente que o texto coloca essa história aqui como algo negativo. Não é uma história que está aqui sendo contada como algo normal. Não. É algo negativo acontecendo na vida de Ló. E é importante notar isso, porque o que nós encontramos, quando nós consideramos a vida de Ló, a partir de um certo ponto, tudo o que acontece com ele caminha para baixo. A partir de um certo ponto da história desse personagem, tudo o que acontece com ele representa declínio, retrocesso, representa um afundar, representa algo negativo, sempre descendo, sempre piorando, cada vez mais. Parece que o autor, Moisés, o autor de Gênesis, ele quer mostrar isso. Ele quer mostrar a vida de Ló, a partir de um ponto, descendo aí, numa espiral descendente, ele afundando cada vez mais. Há talvez um propósito para mostrar isso. E esse é um dos pontos em que nós vemos isso. Ele descendo cada vez mais, ele afundando cada vez mais. E talvez exista um objetivo para isso, que nós vamos mencionar também, dentro de alguns minutos. O fato de ser algo negativo, o fato de ser algo inaceitável, para os padrões da época, mesmo antes da vinda da lei de Moisés, está na narrativa, no detalhe da narrativa, que fala que as filhas tiveram que embriagá-lo, para ele fazer o que ele fez, para ele participar do que elas arquitetaram. Ele, em estado normal, ele estando cônscio, sóbrio, certamente ele não faria o que elas queriam que ele fizesse. Elas tiveram que embriagá-lo, mostrando que realmente o que elas iam fazer, o que elas queriam fazer, era algo contrário à natureza, e contrário aos costumes. Não era esse os costumes, não eram essas as práticas daqueles dias. Se os irmãos olharem, o versículo 32, o texto diz assim, desculpem, o versículo 31, o texto diz assim, são palavras da primogênita, da filha mais velha, ela diz assim, diz assim o texto, Então a primogênita disse a mais moça, nosso país está velho, e não há homem na terra, que venha unir-se conosco, segundo o costume da terra. Ela sabe, que aquilo que ela vai fazer, não era costume dos povos, não era algo normal, não era algo dentro dos padrões éticos, daqueles dias. ela sabe, que Ló não aprovaria aquilo, e os costumes dos povos da época, não aprovariam aquilo. Ló não aprovaria, as pessoas não aprovariam, a sociedade em geral, mesmo as sociedades mais promíscuas, como eram as sociedades em que, as cidades em que viveram Ló, e os irmãos conheceram, sabem que ele viveu em Sodoma, mesmo em cidades assim, não era esse o costume dos homens, o costume daquelas pessoas naquela época. Isso, mesmo antes da lei de Moisés. Porque é importante destacar isso, porque existe o discurso de que, na antiguidade, o incesto, era uma prática comum. Dizem isso por aí afora. Nós tivemos, na semana passada aqui, palestras relativas ao que nós chamamos de marxismo cultural. e uma das bases do marxismo cultural, é a afirmação, de que as sociedades primitivas, eram sociedades extremamente promíscuas, e uma das práticas comuns, habituais, nas sociedades antigas, era a prática do incesto. Os pais tinham relacionamento com os filhos, irmãos com irmãs, e isso era normal, todos viviam assim. E a proposta do marxismo cultural é um retorno à sociedade, ao modelo de sociedade feliz da antiguidade. E essa sociedade feliz era uma sociedade assim, uma sociedade incestuosa. Eu tenho aqui um detalhezinho, uma citação do livro de Engels, que foi citado, inclusive, pelo nosso preletor na semana passada. O nome do livro é A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. Já mencionei várias vezes esse livro aqui, pelo menos uma vez já deve ter mencionado, e eu quero ler um trechinho dele aqui, são apenas cinco linhas, que dizem assim, Engels falando, amigo de Karl Marx, cooperador de Karl Marx, alguém que compartilhava das ideias dele, promovia as ideias dele, diz o seguinte, o que significam relações sexuais sem entraves? Ele usa essa expressão, relações sexuais sem entraves. O que significam essas relações? Ele prossegue. Significa que não existiam, na antiguidade, os limites proibitivos vigentes hoje, ou numa época anterior, para essas relações. Não existiam limites proibitivos. Ele prossegue falando sobre os ciúmes. Ele diz, já vimos caírem as barreiras do ciúme. Ele fala que na antiguidade, os homens não tinham ciúmes das mulheres, e vice-versa, porque todos eram de todos. Ele prossegue, se algo pôde ser estabelecido irrefutavelmente, na cabeça dele, foi que o ciúme, é um sentimento que se desenvolveu relativamente tarde. Ele prossegue, o mesmo ocorre com a ideia do incesto. Relações entre parentes. Ele diz, não só na época primitiva, irmão e irmã, eram marido e mulher. Não só isso, como também, ainda hoje, em muitos povos, é lícito o comércio sexual, entre pais e filhos. Então, na concepção de Engels, e na concepção das pessoas, que querem propor uma mudança na sociedade, para uma sociedade realmente feliz e livre, das influências judaizantes, das influências judaicas e cristãs, nós temos que construir uma sociedade nessas bases. Os irmãos não devem estranhar, se muito em breve, não começarem a defender, já estão fazendo isso, mas não com tanto vigor, e não com tanto alarde, mas defender relações sexuais entre pais e filhos. O nosso mundo já está defendendo isso. Estão defendendo isso, com um certo comedimento, com certos cuidados, porque sabem, que a nossa sociedade, mesmo não sendo mais uma sociedade cristianizada, uma sociedade ateísta, sabem que nós resistimos a isso, com muita repugnância, mesmo os incrédulos. Mas a proposta, dessas pessoas, é que isso aconteça livremente. Que pais e filhos, tenham relações sexuais, não importando a idade da criança. Até com crianças, os pais poderão ter relações sexuais, havendo apenas a possibilidade, havendo apenas a formação física necessária da criança, não pode ser um bebê. Mas se a criança puder ser penetrada, então os pais poderão ter relações com elas. É algo simplesmente repugnante. E dizem, no passado era assim, e os povos eram felizes fazendo isso. Quando nós olhamos para essa narrativa de Gênesis, nós percebemos que isso é mentira. Não era assim. A mais velha, a filha mais velha de Ló, diz, olha, nós vamos fazer algo, que não é segundo o costume dos povos. O costume dos povos seria nós, moças, encontrarmos maridos, e nos unirmos a eles. E gerarmos filhos. O que nós vamos fazer, manter relação com o nosso pai, é algo que nem mesmo o nosso pai toleraria. temos que embriagá-lo para que ele faça isso. E para que ele não saiba, nem quando estivermos com ele, e nem depois. O que vamos fazer, é algo absolutamente reprovável, nos dias em que vivemos. Ela mostra isso. E mais tarde, com a lei de Moisés, nós vemos em Levítico, os irmãos devem conhecer, essas passagens bíblicas, que revelam, nós não vivemos sob a lei, mas a lei de Deus, ela expressa a justiça dele, e nós temos que conhecer a justiça dele, no texto de Levítico, no capítulo 18, essas práticas são abomináveis diante de Deus. Veja na sua Bíblia, e é bom que os irmãos conheçam isso, porque muito em breve, receberão informações, incentivos, e ensinos, acerca do incesto, dizendo que o incesto, é uma prática lícita, saudável, desejável, e que deve ser incentivada, nas famílias. Veja aí, Levítico 18, versículos 6, a 18, diz assim, veja aqui, tratando desse assunto, relações sexuais, entre parentes, diz assim, nenhum homem se chegará, a qualquer parenta, da sua carne, Levítico 18, 6, nenhum homem se chegará, a qualquer parenta, da sua carne, para lhe descobrir a nudez, eu sou o Senhor, não descobrirás a nudez, de teu pai, e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez, é importante observar, o seguinte aqui, essa linguagem, é uma linguagem, eufemística, quando o texto fala, não lhe descobrirás a nudez, esse texto, se refere a manter, relações sexuais, não significa, por exemplo, ah, eu não posso, meu pai está lá doente, decrépito, com problemas, ele não sai da cama, eu não posso dar um banho nele, porque para dar um banho nele, eu terei que descobrir a nudez dele, e a Bíblia proíbe, não é isso, não é disso que estamos falando aqui, não é esse tipo de prática, descobrir a nudez aqui, significa manter relações sexuais, é isso, é um eufemismo, a Bíblia usa eufemismos, para se referir a prática sexual, e é o caso aqui, então continuando, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa, ou fora de casa, a sua nudez, não descobrirás, a nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez, não descobrirás, porque é tua nudez, não descobrirás, a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a nudez da irmã do teu pai, não descobrirás, ela é parenta de teu pai, a nudez da irmã, de tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe, a nudez do irmão de teu pai, não descobrirás, não te chegarás a sua mulher, ela é tua tia, a nudez de tua nora, não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás, a nudez, a nudez da mulher de teu irmão, não descobrirás, é a nudez de teu irmão, a nudez de uma mulher, e de sua filha, não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez, parente são, maldade é, e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez, com ela, durante tua vida, isso acontece depois dos dias de Ló, essa lei, ela nasce nos dias de Moisés, posterior ao período patriarcal, que é o período a que Ló pertence, mas, no texto de Gênesis, nós já percebemos, a reprovação, desse tipo de procedimento, presente, na própria narrativa, que nós acabamos de ler, bem, nós chegamos então, ao final, da história de Ló, e eu quero mostrar para os irmãos, aqui, nesses momentos finais, da história de Ló, eu quero mostrar para os irmãos, o declínio dele, esse declínio, já vem, desde o capítulo 13, mas ele é realçado, aqui, ele é ressaltado, aqui, de modo, mais intenso, e rápido, e esse declínio, presente aqui no texto, nós vamos ver, eu vou enunciar aos irmãos, através de três afirmações, eu vou dividir o sermão, em três afirmações, e os irmãos acompanharão, a veracidade, e a legitimidade, dessas afirmações, que eu vou apontar aqui, então, a primeira delas, Ló entrou, para uma vida, de reclusão, é o primeiro sinal, do declínio de Ló, nesse texto, outros sinais, do declínio, já existem, como eu disse, desde o capítulo 13, agora, aqui, nesse texto, o primeiro sinal, nesse texto, é esse, Ló, entrou, para uma vida, de reclusão, é, um sinal, de declínio, presente, no texto, que estamos estudando, e isso está, no versículo 30, na sequência, os irmãos, entram, nos versículos, 31, a 35, que são, versículos, construídos, em paralelo, ou em paralelismo, são, quase que, refrões, aliás, na verdade, o restante do texto, parece mostrar, refrões, você encontra, esses refrões, na fala, da filha mais velha, e, ela repete, depois, praticamente, a mesma coisa, falando com a mais nova, veja, o 31 ao 35, nesses versículos, 31 ao 35, nós temos, mais uma evidência, do declínio de Ló, e esse declínio, nós podemos, apontar, na seguinte afirmação, Ló foi vítima, de uma trama, imoral, é a segunda frase, versículos, 31 a 35, Ló foi vítima, de uma trama, imoral, engendrada, liderada, por suas filhas, liderada, pela, lideradas, pela filha, mais velha, nós vemos, isso aqui, veremos, esses refrões, esses textos, em paralelo, que são construídos, de forma, na forma, de um paralelismo, nos versículos, 31 a 35, e finalmente, a última afirmação, que nós podemos, construir, a partir do texto, é a seguinte, Ló foi o ancestral, de povos perversos, e nós vemos isso, nos versículos, 36, até o 38, nos versículos, 36 a 38, nós vemos, que ele foi o ancestral, dos moabitas, e dos amonitas, que foram, povos terríveis, perversos, conforme nós veremos, aí na medida, que caminharmos, pelo texto, vamos então, olhar, a primeira afirmação, que os irmãos, tem aí, diante de vocês, no versículo 30, ela é baseada, no versículo 30, e a primeira afirmação, é a seguinte, Ló entrou, para uma vida, de reclusão, observe, o texto diz assim, subiu Ló, de Zoar, os irmãos, sabem como ele chegou, a Zoar, escapando de Sodoma, os irmãos, tem acompanhado, a história dele, ele escapou, de Sodoma, ele com suas duas filhas, a sua esposa, não conseguiu escapar, porque no caminho, ela parou, e desobedeceu, a ordem dos anjos, e ela olhou, para trás, e ela foi transformada, em uma coluna, de sal, ela, como que foi, revestida, de uma camada, talvez tenha acontecido, isso com ela, foi revestida, de uma camada, de sal, e ele chegou, a Zoar, uma pequena cidade, essa cidade, foi poupada, por causa, da presença dele, ele chegou em Zoar, quando o sol, saia, sobre a terra, e ele, chegou lá, em Zoar, e ficou ali, a cidade foi poupada, mas o texto, diz, que ele saiu de Zoar, e habitou no monte, vejam, o monte, era o destino inicial, os anjos, haviam dito, se os irmãos olharem, o versículo 17, os irmãos verão, que os anjos, disseram a Ló, para ele, fugir para o monte, o versículo 17, diz, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças, o anjo havia dito, um dos anjos, havia dito, que o lugar de segurança, era a montanha, Ló pediu, para não ir para a montanha, ele achava que não ia chegar lá a tempo, então ele ficou em Zoar, agora ele vai para o monte, porquê? O texto explica porquê, ele foi para o monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, ficou com medo de ficar em Zoar, porquê? Bem, dois motivos, prováveis, os homens de Zoar, eram perversos, como nós sabemos, eles só escaparam, do juízo, porque Ló chegou lá, mas eles eram, tão perversos, quanto os homens de Sodoma, então não era, um ambiente seguro, Ló sabia, Ló conhecia, o tamanho da perversidade, de gente daquele tipo, ele tinha sido ameaçado, estando dentro, da sua própria casa, não fossem os anjos, terem ferido, de cegueira, aqueles homens, só Deus sabe, o que teria acontecido, com ele, com suas filhas, então, ele sabia, que os homens de Zoar, eram perversos, e talvez, tivesse medo disso, da perversidade deles, porque já sabia, onde, até onde, essa perversidade, poderia chegar, ou, um outro motivo, ou, ou e, as duas coisas juntas, Ló, talvez tenha ficado com medo, de que a paciência, de Deus com Zoar, se esgotasse, pensou, eu já vi, o que ele faz, com cidades assim, eu já escapei de uma, quem garante, que eu escapo, dessa também, então, eu sei, que o lugar seguro, é o monte, é para lá, que eu vou, pode ser, que esses dois motivos, estejam na base, do medo de Ló, ele ficou, tão preocupado, com a maldade, daqueles homens, e talvez, com o eventual, juízo de Deus, sobre eles, que ele decidiu, a seguir, um tanto que, tardiamente, o conselho do anjo, no versículo 17, fuja para o monte, ele lembrou, disse, é para lá que eu vou, e foi para o monte, agora notem, o texto prossegue dizendo, ele foi para o monte, receavam permanecer em Zoar, foi para o monte, habitou no monte, e o texto prossegue, o texto diz, que ele habitou, numa caverna, e com ele, as duas filhas, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui, é, o único homem, das cavernas, de quem sabemos o nome? Ló, é um homem, das cavernas, os cientistas falam, dos homens das cavernas, e eles existiram, você pode concordar, realmente eles existiram, aliás, sabemos até o nome de um, sabemos o nome de um deles, Ló, Ló, era um homem das cavernas, agora, é interessante notar isso, porque é importante notar isso aqui, nós temos aqui de fato, alguém, uma família, morando numa caverna, nós temos de fato aqui, um homem das cavernas, e é interessante notar, esse homem das cavernas, não é um semi-animal, não é um animal pela metade, não é uma figura, privada, de inteligência, não, é um homem normal, e esse tipo de informação, é interessante para nós, porque nós pensamos, e nas escolas, o conceito de evolucionismo, tenta passar isso, nós pensamos que os homens das cavernas, eram meio, bichos, nós vemos no cinema, os homens das cavernas, como bobos, falando uga-uga, uga-uga-buga-buga-buga, meio loucos, meio bicho, meio gente, vendo fogo e assustados, oh, fogo, irmãos, de onde, onde criaram, de onde vem isso? Como eles conseguem construir, o comportamento, a mentalidade dessas pessoas? Isso é pura imaginação, é pura invenção, decorrente da ideia, de que, os nossos ancestrais, eram menos humanos, do que nós somos, isso não é verdade, os homens das cavernas, como Ló, mostrado aqui, eram pessoas, extremamente inteligentes, exatamente, como nós, exatamente, como nós somos, não eram, não eram, os homens, da idade, da pedra, não eram, pessoas, sem desenvolvimento, intelectual, não eram, muito pelo contrário, eram pessoas, extremamente, inteligentes, hábeis, criativas, eram, eram pessoas, como nós somos, no mesmo nível, de desenvolvimento, intelectual, que nós temos, não esqueçam, essa figura, tola, essas, essas invencionistas, todas, que mostram lá, os homens das cavernas, lá, assustados, quando vem, uma chama de fogo, bobagem isso, essa é uma propaganda, evolucionista, os homens das cavernas, existiram, Ló é um deles, Ló viveu, nas cavernas, e eram homens, inteligentes, eu tenho até uma foto, que eu quero mostrar, para os irmãos, de uma, de uma, caverna, aí está, essa aí, é a caverna, de Altamira, é o teto, da caverna, de Altamira, isso é um desenho, esse desenho, foi produzido, mais ou menos, 40 mil anos, antes de Cristo, pelos homens, das cavernas, os buga-uga, é, que não sabiam falar, e que assustavam, quando viam fogo, grande tolice, o que você tem aí, essa caverna, foi encontrada, há 150 anos, quando ela foi encontrada, disseram, os evolucionistas, tudo isso, é uma fraude, os criacionistas, entraram lá, e fizeram, essas pinturas, escondidos, para dizer, que os homens, da idade da pedra, eram pessoas inteligentes, mas é impossível, que essas pinturas, sejam, tenham sido feitas, pelos homens, das cavernas, porque eles eram, macacos, um pouquinho, desenvolvidos, eles seriam incapazes, de fazer uma pintura, como essa, tem que haver, inteligência, para fazer uma pintura, como essa, e eles não tinham, desenvolvimento intelectual, suficiente, para fazer uma pintura assim, então, só pode ser fraude, os criacionistas, se reuniram, escondidos, durante a noite, e eles entraram, nessas cavernas, na caverna de Altamira, foi a primeira encontrada, e desenharam, essas coisas, dizendo, que os homens, da idade da pedra, fizeram isso, mas é uma fraude, é uma mentira, isso aí, e escreveram, inclusive, grandes especialistas, historiadores, especialistas, na idade da pedra, escreveram, dizendo, que isso, que essas pinturas, eram fraudulentas, produzidas, pelos criacionistas, pelos cristãos, mais tarde, esses mesmos especialistas, perceberam, que outras cavernas, tinham pinturas semelhantes, e pior, tinham pinturas, de animais extintos, que ninguém sabia, que existia, como eles poderiam, ter causado a fraude, não tinha como, então, houve uma retratação, disseram, não, realmente, essas cavernas, foram pintadas, pelos homens, da idade da pedra, realmente, os homens, da idade da pedra, eram pessoas inteligentes, não eram, como nós pensamos, nós temos, que rever, alguns conceitos, os homens, de 40 mil anos, atrás, eram homens, com uma capacidade, artística, realmente, semelhante, a nossa, veja, esse bisão, esse bisão, é um dos animais, pintados, em Altamira, no teto, da capela, cistina, da idade da pedra, é assim que ela é chamada, a caverna de Altamira, é chamada de capela cistina, da idade da pedra, lá estão as pinturas, você olha para essa pintura, e você percebe aí, claramente, o uso das cores, o artista, que fez esse bisão, ele, tinha noções, inclusive, da, como se fala, sobre, dados da formação do corpo, anatomia, exatamente, anatomia, ele tinha conhecimento, da anatomia do bisão, e mais, ele sabia fazer tinta, sabia fazer tinta, e sabia usar a tinta, de tal modo, que ele desse destaque, nos pontos, que ele queria dar mais destaque, deixando uma parte mais escura, outra parte mais clara, ele faz isso, com grande habilidade, interessante, esse bisão, não tem, nenhum sinal, de retoque, ou seja, ele não foi, ele não foi corrigido, esse bisão, esse bisão, foi feito, direto, sem que houvessem correções, era um artista, com habilidade imensa, se eu for desenhar, esse bisão, eu vou usar a borracha, várias vezes, o, o homem que pintou, esse bisão, não usou a borracha, nenhuma vez, e ele mostra, um traço firme, uma habilidade, incrível, ele é um artista, completo, ele, ele desenha, o bisão, ele pinta, o bisão, ele fez a tinta, para pintar, o bisão, na cor, do bisão, ele, construiu, o material, de pintura, e mais, é impressionante, ele pintou, numa caverna, isso significa, que ele, criou, um sistema, de iluminação, estratégico, para poder, iluminar o teto, colocando, tochas e fogueiras, em lugares estratégicos, para poder iluminar, e poder pintar, esse homem é um gênio, será que ele falava, uga uga, o que vocês acham? E pior, há pessoas, que acham, que isso foi feito, por uma criança, nem adulto era, então, figuras desse tipo, nós chamamos de, figuras, rupestres, rupestre, é relativo a rocha, são figuras na rocha, figuras rupestres, elas aparecem, em inúmeras cavernas, inclusive no Brasil, mostrando isso, mostrando, que os homens, das cavernas, eram pessoas, tão inteligentes, e desenvolvidas, intelectualmente, como nós, talvez até mais, que tinham, sensibilidade artística, que tinham, que tinham, capacidade, de criação, de criar, de fazer coisas bonitas, de se expressar, não eram animais, semi-humanos, longe disso, Ló, foi um deles, Ló, foi um homem, das cavernas, e, o que eu quero destacar, ao apontar Ló, como um homem, das cavernas, é o seu declínio, porque ele não era, um homem, das cavernas antes, mesmo o homem, o homem das cavernas, como nós aprendemos, nessas, nessas pinturas, da caverna de Altamira, na Espanha, mesmo sendo homens, desenvolvidos, o fato é, que morar, numa caverna, era, sinal, de declínio, na história de Ló, e, porque era, sinal de declínio, se os irmãos, olharem, o capítulo 13, versículo 5, os irmãos vão ver, quem era Ló antes, os irmãos vão se lembrar, de quem era Ló antes, vejam, vejam, quem era esse homem, observem, Ló, que ia com Abraão, os irmãos se lembram, que ele morava com Abraão, também tinha rebanhos, gado, e tendas, Ló era um milionário, para os padrões da época, ele criava gado, tinha rebanhos, tinha ovelhas, tinha bois, tinha tudo isso, e morava em tendas, com muitos servos, com muitos criados, com muitos empregados, com muitos escravos, ele tinha tudo isso, ele era homem rico, e agora, nós vemos Ló morando, numa caverna, então nós percebemos, no versículo 30, esse grande declínio, já começou, no capítulo 13, nós vamos ver isso, mais claramente, e aqui, o autor destaca isso, Ló, o grande criador de gado, Ló, o senhor de vários servos, Ló, o dono de muitas tendas, agora, habita aqui, isolado, numa montanha, dentro de uma caverna, recluso, ali, só ele, e suas duas filhas, mas, a história prossegue, a história prossegue, e nós percebemos, que o declínio, vai aumentando, vejam agora, o outro traço, de declínio, que aparece aqui, prestem atenção, e esse passo, é talvez, o mais terrível, Ló, foi vítima, de uma trama, imoral, isso aqui, é uma tragédia familiar, o que vem agora, nos versículos 31 a 35, apontam para uma tragédia familiar, rara, nas escrituras, vejam o que diz o texto, então a primogênita, disse a mais moça, a ideia partiu dela, porque ela era mais velha, e ela percebia, que ela é, que tinha mais chance, de não poder mais ter filhos, sendo aquela, que estava mais próxima, do tempo, em que as mulheres, não podem mais gerar, ela então, teve a ideia, nós temos uma saída só, e voltou os olhos para o pai, já velho, vejam, nosso pai está velho, e não há homem na terra, que venha unir-se conosco, segundo o costume, de toda a terra, vem, façam-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência, de nosso pai, nós temos aqui, uma mentalidade expressa, a mentalidade dessa moça, se manifesta aqui, essa mentalidade, tem duas marcas, primeira marca, dessa mentalidade, ela, vê, a prática sexual, de modo libertino, ela não tem escrúpulos sexuais, para ela, essa proposta, parece muito natural, essa proposta, sai da sua boca, com tranquilidade, e mesmo depois, que ela faz isso, ela chama a sua irmã, incentiva a sua irmã, a fazer o mesmo, então, há um modo de pensar aqui, e esse modo de pensar, consiste de que, as práticas sexuais, nós podemos olhá-las, com uma postura, mais licenciosa, nós podemos, nos permitir, a isso, nós podemos, nos dar, nos entregar, a isso, essa é a mentalidade, dessa moça, ela não revela, ter freios, escrúpulos, ela não revela, ter elementos, que coloquem, uma cerca, em torno dela, para ela ter esse pensamento, realizar isso, e incentivar, a irmã nessa direção, é porque ela, comprou a ideia, dos homens de Sodoma, para os homens de Sodoma, a promiscuidade, sexual, era normal, talvez não chegassem, a esse ponto, mas ela comprou isso, a promiscuidade, a licenciosidade, nesse campo, é nítido aqui, e é interessante, porque nesse aspecto, essa moça, que viveu na época, dos patriarcas, ela tem a mentalidade, de muita gente de hoje, ela é o que diriam hoje, uma mulher, à frente do seu tempo, que lindo, que mente moderna, ela tem, ela é uma mulher, à frente do seu tempo, é uma mulher moderna, essa aqui, essa é uma mulher moderna, ela não tem, escrúpulos sexuais, ela tem a mente aberta, ela não se preocupa, com convenções sociais, ela é livre, nesse campo da sexualidade, e nesse aspecto, ela reflete, fortemente, a mentalidade, dos homens de Sodoma, com quem ela cresceu, e conviveu, e dos homens de hoje, e o texto, prossegue, ela diz, deitemos-nos com ele, e conservemos, a descendência, do nosso pai, vejam isso, o que nós temos aqui, é um propósito nobre, é lindo esse objetivo, o discurso dela, é um discurso, que faz parecer, o ato, a proposta do ato, justo, a proposta do ato, correta, justa, olha, vamos fazer isso, isso é estranho, mas nós temos um objetivo nobre, diante de nós, nós vamos suscitar, descendência, ao nosso pai, que lindo isso, os fins, justificam, os meios, se o objetivo, é nobre, não importam os meios, se o alvo, é desejável, honroso, e bom, segundo os meus critérios, então não importam os caminhos, que levem até ele, e ela pensa assim, eu tenho um objetivo nobre, e se para isso, é necessário, me deitar com o meu pai, eu farei isso, realmente, essa mulher, é a mulher moderna, ela ia gostar muito, do mundo em que nós vivemos, ela ia se sentir, muito à vontade, ela seria contratada, pelas emissoras de televisão, ela iria escrever novelas, para nós assistirmos, ia ser contratada pela Disney, pelas outras produtoras de filmes, porque ela tem uma mente, realmente, semelhante, à mente das pessoas de hoje, que não tem temor de Deus, promiscuidade sexual, sem limites, e os fins, justificam, os meios, é tudo, que o homem de hoje é, e o texto, então, prossegue, e vai dizendo o seguinte, naquela noite, pois deram a beber vinho, a seu pai, elas o embriagaram, e entrando, a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou, não sabemos, como eu disse no princípio, se logo, algum dia da sua vida, soube o que ele fez, bêbado, está muito embriagado, o texto não fala, será que ele soube depois? Não sabemos, vejam agora, o texto do versículo 34, vai caminhando, em paralelo, ao que foi dito anteriormente, a construção é idêntica, no dia seguinte, disse a primogênita, mais nova, deitei-me ontem à noite, com meu pai, demos-lhe a beber vinho, também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos, a descendência de nosso pai, 35, de novo, pois, é um texto em paralelo, é um paralelismo, aqui é um refrão, de novo, pois, deram aquela noite, a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou, é o refrão, é o refrão do mal, repetido, é o refrão da perversidade, as duas, realizaram isso, e Ló foi vítima disso, é mais um degrau, que ele desce, nós vemos Ló, recluso numa montanha, morando numa caverna, depois de ter sido, um grande fazendeiro, agora vemos as suas filhas, arquitetando um plano, envolvendo Ló, nessa tramóia, fazendo com que ele pratique, essas coisas horríveis, coisas que nós vimos aqui, coisas reprováveis, por qualquer pessoa, mesmo antes da lei, e nós o vimos, praticando isso, interessante notar algo aqui, os irmãos devem observar isso, é o detalhe, eu só vou fazer uma notinha, sobre isso, rapidinho, um detalhe aqui, o detalhe é a embriaguez, até agora em Gênesis, nós já estamos no capítulo 19, até agora em Gênesis, a embriaguez, ela aparece duas vezes, a primeira vez com Noé, no capítulo 9, e agora a segunda vez com Ló, no capítulo 19, nas duas vezes, a embriaguez está conectada, com a desgraça familiar, isso não é por acaso, isso não é por acaso, existe uma mensagem aqui, a embriaguez, está conectada, está ligada, à desgraça, na família, é assim, qual é a receita, para desgraçar, uma família, qual é a receita, para devastar, desde a raiz, uma família, qual é? é simples a resposta, é fácil, é a embriaguez, para você devastar, uma família, você não precisa de adultérios, e aventuras românticas, e brigas, e assassinatos, e coisas do tipo, coisas horríveis assim, não, para você devastar, uma família, basta uma garrafa, só isso, isso, isso basta, basta ir no bar, e se embriagar, esse, esse passo, tem um potencial, à luz de Gênesis, terrível, e é o potencial, de desgraçar, a sua casa, então não brinquem com isso, a Bíblia, não proíbe, beber álcool, essa é a grande verdade, nós sabemos, Jesus transformou, água em vinho, os puristas, dizem que ele transformou, água, em suco de uva, del vale, é, adoçado, artificialmente, talvez até, para não fazer mal, mas isso é uma imensa bobagem, isso é uma tolice, isso não existe, Jesus transformou, água em vinho, dizem, o novo testamento, quando fala sobre vinho, não é vinho, é outra coisa, é só você ler, o que acontecia, em Corinto, em Corinto, eles tomavam, o vinho, que não era vinho, e qual era o resultado, embriaguez, não existe isso, no novo testamento, o novo testamento, e a Bíblia como um todo, não reprova o uso da bebida, mas quando nós olhamos para a prática da embriaguez, nós vemos que o potencial dessa prática, não consiste apenas, de prejudicar o indivíduo, mas primordialmente, trazer desgraça familiar, é destruir, destruir as relações de pais, dos pais com seus filhos, dos homens com as mulheres, enfim, acabar com a família, o conselho que eu dou, fechando parênteses, é que os irmãos não bebam nada, não bebam nada, não é uma ordem isso, não é um novo mandamento, vos dou, não é isso, não posso fazer isso, eu não posso mandar, onde a Bíblia não manda, mas um conselho que eu dou para os irmãos, considerando esse potencial, esse perigo, se abstenham, de qualquer tipo de bebida alcoólica, vai que você gosta, não é muito bom, é um perigo muito grande, eu acho melhor não se aproximar. Muito bem, nós temos aqui então, essa prática, vimos aí a mentalidade dessa moça, o modo como ela agiu, impulsionada por essa mentalidade, e percebemos então, a descida desse segundo degrau no texto, agora nós chegamos então, no terceiro degrau do texto, mais um grau de descida, mais um estágio na descida, e esse estágio na descida, está nos versículos 36 a 38, e a frase que descreve esses versículos é, Ló foi o ancestral de povos perversos, veja aí o que diz o texto, perceba aí o terceiro degrau nessa descida, nesse declínio de Ló, diz assim, e assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai, eles engravidaram, deu certo o plano, o plano deu certo, elas engravidaram, a primogênita mais velha, deu a luz um filho, e lhe chamou Moabe, Moabe significa, procedente do pai, olha o nome do menino, qual é que você chama? procedente do pai, é descarada essa mulher, colocou o nome, procedente do pai, aqui nós temos um indício talvez, de que Ló, pelo menos desconfiou, como é que chama esse garoto? Ela vai chamar Moabe, por quê? Qual a razão desse nome? Ele é procedente do pai? É, do pai dele? Não do pai, do meu pai, ele não é procedente do pai dele, ele é procedente do meu pai, o Senhor, será que isso ficou claro? Ou não? Não sabemos, mas ela coloca um nome aqui, irônico no menino, procedente do pai, Moabe, e na sequência, o texto diz, que ele é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje, no 38 nós prosseguimos, e vemos o que aconteceu com a mais nova, a mais nova também deu a luz um filho, e lhe chamou, bem, a mim, o que significa bem, a mim, filho do meu parente, filho do meu parente, como você chama? Meu nome é filho do meu parente, esse é meu nome, será que Ló desconfiou? Não sabemos, já estava velho, talvez não, não sabemos, e o texto prossegue, termina dizendo, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje, esses dois povos, originados dessa aventura, desse episódio triste, narrado aqui, foram povos terríveis, os irmãos devem observar, Deuteronômio 2, Deus foi gracioso com eles, Deuteronômio 2, Deuteronômio 2, abra sua Bíblia, veja aí o cuidado de Deus, a bondade de Deus com esses povos, foram povos maus, Deus, no entanto, foi bondoso com eles, diz Deuteronômio 2, 9, leia aí comigo, diz assim, então o Senhor me disse, dizendo a Moisés, na época do Êxodo, não molestes Moab, ok? Vejam aí, o filho da mais velha, não molestes Moab, aqui na época do Êxodo, ou seja, o povo de Moab, os descendentes de Moab, o povo que descendeu de Moab, e não contendas com eles em peleja, Ele está dizendo a Israel, porque te não darei possessão, da sua terra, pois dei ar, em possessão, aos filhos de Ló, Deus está dizendo a Israel, vocês vão receber a terra prometida, mas existe um pedaço da terra no caminho, não é a terra prometida, essa parte que vocês vão passar, essa parte pertence a Moab, não estou dando essa terra para vocês, essa terra pertence aos filhos de Ló, aos Moabitas, vocês não vão possuir essa terra, vamos ver no mapa, veja aí, os irmãos lá atrás, por favor, exibam aí o mapa, parece aí, aí está, dá para ver? Estão vendo aí Moab, a parte de baixo, aí está Moab, a terra de Israel está no contorno verde, a terra prometida no contorno verde, e vocês veem Moab ali, no lado leste do Mar Morto, vocês percebem ali Moab, o povo passou por aí, mas a ordem de Deus foi, não ataque esse povo e não tome essas terras, essas terras pertencem aos descendentes de Ló, os Moabitas, vejam também os Amonitas, mais ao norte, estão vendo os Amonitas lá também? Aparece lá Amon, vejam no versículo 19, veja o que diz, diz assim, e chegarás até de fronte dos filhos de Amon, é aí onde está o mapa, apontado no mapa, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon, te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló, a tenho dado por possessão, então Deus foi bondoso com esses povos, mas esses povos não foram bondosos com Israel, quando nós lemos a história bíblica, quando nós prosseguimos na leitura dos textos bíblicos, de todo o Antigo Testamento, até a época dos profetas, nós vemos quão perversos foram esses povos, eu vou passar para os irmãos aqui, informações sobre esses povos, as referências, não vamos abrir, só vou mencionar para vocês bem rapidinho, para que os irmãos vejam o tamanho da tragédia, que esses povos representaram, Moab e Amon representaram uma grande tragédia para Israel, povos perversos, primeiro lugar, os irmãos se lembram de Balaão, que foi contratado para amaldiçoar Israel, quem contratou Balaão? Os Moabitas, lembram? Balaque, rei de Moab, contratou Balaão para amaldiçoar Israel, terrível, segundo lugar, na época dos juízes, Eglon, rei de Moab, unido aos Moabitas, oprimiu Israel, e lhe cobrou tributos, sendo liberto pela ação de Eúde, ele é um homem muito gordo, esse Eglon, e Eúde era canhoto, e ele, através de um estratagema, conseguiu chegar perto de Eglon, e sendo canhoto, puxou o punhal e enterrou na barriga de Eglon, foi aí que ele conseguiu livrar, os israelitas, da opressão de Moab e dos Amonitas, na época dos juízes, juízes, no capítulo 10 e 11, mostram os Edomitas, oprimindo Israel, no tempo de Jefté, famoso juiz Jefté, outra informação, Saúl, Davi, e outros reis de Israel, tiveram que lutar contra os Amonitas, em 1 Samuel 11, 2 Samuel 10, sempre os Amonitas, dando dores de cabeça para Israel, nos dias de Eliseu, os Moabitas, eram uma ameaça para Israel, de acordo com o segundo livro dos reis, no capítulo 3, na época da reconstrução dos muros, época de Neemias, depois do exílio, os Amonitas, eram um dos povos, que se opuseram ao trabalho de Neemias, você vê isso em Neemias 2, versículos 10 e 19, Neemias 4, versículos 3 e 7, mas, nos Salmos, os salmistas e os profetas, falaram sobre o modo cruel, como os Amonitas e Moabitas, trataram Israel, o Salmo 83, em Amós, no capítulo 1, no capítulo 2, Isaías 16, Amonitas e Moabitas, foram objeto de profecias de castigo, tamanho a sua maldade, em Jeremias 48, 49, Ezequiel 25, durante toda a história do Antigo Testamento, esses dois povos, só trouxeram sofrimento, dor, tristeza, morte e desgraça para Israel, só, só isso, então nós vemos Ló, sendo ancestral, de povos perversos, e vemos então, esse declínio, mais uma vez acentuado, Ló na caverna, Ló sendo vítima, de um complô imoral, e Ló sendo patriarca, de nações perversas, é interessante notar, a história bíblica, quando olhamos para tudo isso, toda essa, essa saga, de uma família, que vai se afundando, mais e mais, nós vemos para tudo isso, e dizemos, meu Deus, isso, é uma saga, é uma história de tragédias, é uma família, que começa tão bem, e nós vemos ela, se afundando, mais e mais, e mais, são como aquelas sagas, que nós vemos aí, nos livros, nos cinemas, de famílias, que vão se afundando, e se envolvendo em problemas, e desgraças, e afundando cada vez mais, isso, onde está a graça de Deus aqui? Estamos falando aqui de séculos, estamos falando aqui de uma história, que atinge séculos longínquos, e começa com Ló, lá atrás, andando com o seu, com o seu tio, Abraão, e tudo bem, prosperando, enriquecendo, ali com o seu tio, e agora, terminamos aqui, com o homem numa caverna, e vemos a projeção disso, ao longo dos séculos, até os dias pós exílicos, com esses povos, terríveis, sendo descendentes desse homem, onde está a graça de Deus, ao longo desses séculos todos, nessa família, nessa história, com onde podemos ver, o Deus bondoso, controlando tudo isso? O que é interessante, notar, na história bíblica, é que, mesmo, algo assim, uma saga, triste, escura, tenebrosa, assustadora, como essa, você consegue perceber, se você olhar com atenção, você consegue perceber, o filete, da graça de Deus, perpassando tudo, vai dizer para mim, pastor, eu não consigo ver filete nenhum aqui, não consigo ver filete nenhum, da graça de Deus, nesse texto, nada, o que eu vejo aqui, é apenas, e tão somente, o declínio, a desgraça, e a tragédia, de um homem, e seus descendentes, só isso, nada mais, de fato, é o que mais aparece, é o que mais nos vem à mente, mas se os irmãos, prestarem atenção, e estudarem melhor, a história do Velho Testamento, e fizerem, no curso cadete, o panorama, do Antigo Testamento, com o pastor Thomas, os irmãos, num dado momento, vão chegar, num livro, chamado Ruth, veja o que diz, o livro de Ruth, eu nem lembrava, que Ruth existia, o que tem a ver Ruth, com isso? o que tem Ruth, a ver com isso? Ruth, mostra um filete, de graça, vamos ver o que diz, veja, Ruth, primeiro capítulo, de Ruth, o livro esquecido, o livro que ninguém lê, vamos ver o que diz, diz assim, Ruth 1, prestem atenção, nos dias, em que julgavam, os juízes, houve fome, na terra, na terra de Israel, fome, e um homem, de Belém, de Judá, saiu, a habitar, na terra, de Moab, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer, vamos lá, vamos ver então, ele foi com sua mulher, e seus dois filhos, este homem se chamava, Elimeleque, e sua mulher, Noemi, os filhos se chamavam, Malon, e Quilion, e Frateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moab, e ficaram ali, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela, com seus dois filhos, os quais, casaram com mulheres, moabitas, era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali, quase dez anos, eles se casaram, com moabitas, e o que vai acontecer, você tem que ler, o livro de Ruth, em casa, não dá tempo, de eu ler agora, vocês estão curiosos, não é? O que vai acontecer, moabitas, mulheres moabitas, uau, que, 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 que mulheres, com ancestrais terríveis, um povo inimigo, perverso, descendentes, do que aconteceu, fruto, do que aconteceu, naquela, caverna horrível, ah, o que vai ser, de bom daqui? E nós, prosseguimos, lendo Ruth, no capítulo um, capítulo dois, capítulo três, e no finalzinho, chegamos, no capítulo quatro, e acontece, no capítulo quatro, um casamento, veja o casamento, é o casamento, de uma moabita, chamada Ruth, que dá nome ao livro, veja o que diz o texto, diz assim, versículo treze, assim, tomou, Boaz, a Ruth, a moabita, e ela, passou a ser, sua mulher, coabitou, com ela, e o senhor, lhe concedeu, que concebesse, e teve, um filho, então, as mulheres, disseram, a Noemi, a sogra dela, seja, o senhor, bendito, que não, deixou hoje, de te dar um neto, que será, teu resgatador, e seja, famado em Israel, o nome deste, ele será, restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois, tua nora, que te ama, a Ruth, o deu a luz, e ela te é melhor, do que sete filhos, não é fácil, achar uma nora assim, geralmente, reclamam das sogras, aqui está dizendo, que Ruth, era uma nora, melhor do que sete filhos, veja uma sequência, Noemi, tomou o menino, filho de Ruth, de Boaz, e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele, as vizinhas, lhe deram um nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, e lhe chamaram, Obed, este, é o pai de Gessé, pai, de Davi, do que estamos falando aqui? estamos falando, da linhagem, do Messias, dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nisso? Você pode ver, o fio da graça? É o fio da graça, na escuridão, na escuridão, da história, a mais suja, do antigo testamento, na escuridão, da história, mais repugnante, da Bíblia, nós percebemos, a graça de Deus, num filete, fininho, se manifestando, e trabalhando, e produzindo, a linhagem, do Messias, que um dia, veio a este mundo, para nos salvar, e nós vemos, esse fio, perpassando, toda a história, mesmo, nos momentos, mais horríveis, do plano, de Deus, para a salvação, da humanidade, nós percebemos, a sua graça, a sua bondade, e o seu favor, o Senhor, caminha, o Senhor, anda na escuridão, e o Senhor, realiza, seu plano amoroso, mesmo, em meio, as coisas, mais terríveis, os pecados, mais horríveis, dos homens, os homens, praticam, coisas, assustadoras, terríveis, mas o Senhor, em sua graça, usa, soberanamente, essas coisas, para realizar, o seu plano, e fazer, com que, a sua salvação, chegue, aqueles, a quem, ele escolheu, bem, acabou a história, ruim, não tão ruim, assim, no final, e é muito bonita, no final, até, apesar, das colorações, nebulosas, e, feias, existem, aqui, no final, fachos de luz, mas, o que, mais, afinal, nós podemos, extrair disso, bem, queridos, eu acredito, é uma suspeita, minha, eu acredito, que, Moisés, ao narrar, essa história, ele, tem um objetivo, eu acredito, vendo, estudando, o livro de Gênesis, esses anos todos, que, eu tenho estudado com vocês aqui, e, os irmãos, perseverando, e, caminhando comigo, tanto tempo, nesse livro, e, andando devagar, eu tenho notado, algumas coisas, nessa história, eu acho, que, elas, perfazem, um dos objetivos, de Moisés, ao escrevê-la, creio, que, Moisés, ele quis, destacar, nesse trecho, que, estudamos hoje, ele quis, destacar, o declínio, de Ló mesmo, os fatos, estão aqui, nós, não podemos, negar, que a história, é uma história, de declínio, mas, esse declínio, como eu disse, reiteradas vezes, enquanto falava, com vocês hoje, esse declínio, começou, já antes, se os irmãos, voltarem, os olhos, para o capítulo 13, os irmãos, vão ver, onde começou, o declínio, e, eu quero, chamar a atenção, de vocês, para isso, antes de terminar, porque, isso, é algo, muito importante, é um alerta, silencioso, é um alerta, sutil, e, é meu papel, como pastor, destacar, esses alertas, sutis, porque, esses alertas, não são percebidos, numa leitura, superficial, esses alertas, só podem ser percebidos, se os irmãos, gastarem tempo, na escritura, refletirem nela, de dia e de noite, se familiarizarem, com ela, e então, poderão perceber, alguns alertas, sutis, algumas mensagens, presentes, nela sim, não são mensagens, subliminares, não são, são mensagens, presentes, nela sim, mas que só, conseguimos detectá-las, com uma leitura, mais atenta, e eu sei, que muitos irmãos, aqui, não tem, não conseguem, fazer uma leitura, mais atenta, da escritura, não tem tempo, para se debruçar, sobre ela, horas e horas, e outros aqui, pior ainda, não querem fazer isso, outros aqui, nunca leram, o livro de Gênesis, e nem querem ler, então, é meu papel, destacar, esses detalhes, aqui com vocês, o que eu quero destacar, eu quero destacar, um ponto, um marco, na vida de Ló, e a partir, desse marco, nós vemos, Moisés, apontando, o declínio, dessa vida, vejam, o capítulo 13, versículo 12, o texto, diz assim, o texto, mostra Abraão, e Ló, se separando, porque não havia, espaço na terra, para os dois, os dois eram, muito ricos, tinham muitos, rebanhos, não havia, espaço, para eles, no pasto, do lado de cá, do Jordão, então, Abraão, falou para Ló, escolher, para onde queria ir, e Ló escolheu, e se apartou de Abraão, e veja o que diz o texto, habitou Abraão, aí no versículo 12, Gênesis 13, 12, diz assim, habitou Abraão, na terra de Canaã, e Ló, nas cidades, da campina, e ia, armando, as suas, tendas, até, Sodoma, esse, é o ponto, é aqui, que existe, uma dobradiça, na vida de Ló, esse, é o versículo, dobradiça, é nesse, ponto, que a vida de Ló, começa a declinar, ele, se afasta, de Abraão, ele, rompe com ele, não brigam os dois, mas, ele se afasta, dele, e ele, vai, armando, as suas, tendas, até Sodoma, você vê no versículo 13, uma pista, do que vai acontecer, você vê no versículo 13, uma afirmação, de alerta, o texto diz, os homens de Sodoma, eram maus, e grandes pecadores, contra o Senhor, há um aviso, prévio aqui, um alerta prévio, dizendo, ele está caminhando, numa direção perigosa, ele está, fazendo as suas tendas, na direção de Sodoma, ele se afasta, de Abraão, e está indo, naquela direção, rumo aos homens maus, e a partir, desse ponto, a narrativa, até o capítulo 19, mostra o declínio dele, mostra, ele morar em Sodoma, mostra, que ele foi, levado, cativo, pelos reis da Mesopotâmia, os irmãos, acompanharam, essa história, ele foi sequestrado, ele, seus familiares, seus servos, foram levados, pelos reis, da Mesopotâmia, tiveram que ser libertos, por Abraão, com o seu, com o seu pequeno exército, ele sofreu, as ameaças, dos homens de Sodoma, quando ele acolheu, os anjos, ele vai enfrentando, problemas, e mais problemas, ele teve que fugir, da sua casa, em Sodoma, perdendo tudo, deixou tudo, para trás, a mulher dele, morreu, ao longo do caminho, enquanto ele fugia, para Zoar, ele teve que se esconder, em Zoar, depois então, ele sai de Zoar, e vai morar, numa caverna, nessa caverna, ele é vítima, do engano, das suas filhas, foi ludibriado, engravidou, suas filhas, e deu origem, a povos terríveis, onde começou o declínio? Quando ele se afastou, de Abraão, e foi caminhando, na direção de Sodoma, será que Moisés, narrou isso, por acaso? Não, ele queria alertar, o seu povo, ele queria alertar, Israel, dizendo, fiquem perto, de Abraão, fiquem perto, do povo da aliança, e não se aproximem, dos homens maus, porque a aproximação, dos homens maus, pode significar, um declínio, lento, que culmina, em desgraça, isso pode levar anos, mas não se afastem, de Abraão, não se afastem, do povo da promessa, não se afastem, do homem da aliança, não se aproximem, dos homens de Sodoma, e essa mensagem, atualíssima, porque os irmãos, devem avaliar hoje, de quem estão mais perto, de quem vocês estão mais perto, vocês estão mais perto, do homem da aliança, dos homens da aliança, dos homens de Deus, de Abraão e do seu povo, de Abraão e sua casa, vocês estão mais perto, dos homens que entraram em aliança com Deus, junto deles, ou vocês estão fazendo as suas tendas, lentamente, e se aproximando de Sodoma, se a sua resposta é, sim, eu tenho me aproximado, mais de Sodoma, do que dos homens da aliança, cuidado, 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 porque essa aproximação lenta, pode significar, no futuro, uma desgraça, irremediável, Ló foi fazendo suas tendas, lentamente, e a sua vida, redundou, nessa terrível desgraça, que lemos aqui, e os seus descendentes, colheram os frutos disso, ao longo dos séculos, apartem-se, dos homens de Sodoma, parem de fazer as tendas, na direção deles, parem de se avizinhar com eles, de se aproximar deles, de terem afinidade com eles, se aproximem do povo da aliança, do povo que teme a Deus, e construa a sua vida, junto deles, dos seus valores, dos seus amores, dos seus princípios, da sua fé, da sua doutrina, da sua retidão, construa a sua história, do lado de cá do Jordão, construa a sua história, do lado de cá, não nas campinas, que parecem verdejantes, do outro lado, e que serão alvos, do fogo e do enxofre, não, façam, construam suas vidas, do lado de cá das campinas, do lado de cá do Jordão, onde talvez não pareça tão bonito, mas é do lado de cá do Jordão, que é a segurança, é do lado de cá do Jordão, que habita a bênção de Deus, com os homens que Deus escolheu, e com os quais Ele fez, a sua aliança, vamos orar, Santo Deus, obrigado, por esse texto, terrível é verdade, mas que não deixa de refletir, no final de tudo, a expressão da sua graça, tem misericórdia de nós, que aprendamos com essa história, tão triste, e que nós, conhecendo a sua palavra, zelando por ela, sejamos próximos, de Abraão, e dos seus descendentes, sejamos próximos, do seu povo, ainda que tenhamos, que nos afastar, de campinas, tão verdes, e atraentes, que o Senhor nos ajude, a construirmos nossa vida, ao redor do seu povo, junto com o seu povo, em comunhão com o seu povo, e assim nos livrarmos, de males, tão devastadores, que podem, destruir a nossa vida, e dos nossos descendentes, por séculos a fio, tem misericórdia de nós, e ensina-nos, por meio da sua palavra, pedimos, em nome de Jesus, Amém. Amém.